Essa é nova do TARAPIF E essa eu fiz pra tu Essa é nova do TARAPIF Pro seu bumbum Você disse pra mim que estava com saudades Das minhas putarias E disse pra mim que adora aquelas sacanagens Que eu cantava com melodias Então eu voltei E agora eu vi vantagem Não tá faltando putaria Só tá faltando putaria de verdade Então vai Papai voltou E essa é pra tu Ficar de quatro E vira o bumbum Que eu vou passar Mais um pouquinho de olhinho Pra tu Deslizar Deslizar o peru Deslizar 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 Em cima do peru Desliza 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 Em cima do peru Desliza 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 Essa é pra tu Essa é pra tu Você disse pra mim que estava com saudades Das minhas putarias E disse pra mim que adoro aquelas sacanagens Eu cantava com melodias Então eu voltei E agora eu vi vantagem Não tá faltando putaria Só tá faltando putaria de verdade Então vai, papai voltou E essa é pra tu Fica de quatro e vira o bumbum Eu vou passar mais um pouquinho de olhinho pra tu Desliza, desliza no peru Desliza, desliza, desliza Em cima do peru Desliza, desliza, desliza Desliza, desliza, desliza Desliza, desliza En cima do peru Desliza, desliza, desliza E essa é pra tu Essa é pra tu Essa é nova do Tarapir E é tudo pra tu Essa é nova do Tarapir Pro Fogo